Música E agora nós chegamos aqui na New Woman, na 24 de outubro, em frente à igreja Nossa Senhora Auxiliadora E hoje a gente vai fazer um programa um pouquinho diferente, não é uma ideia? Hoje temos muitas novidades Exatamente Notícias, algumas, a maior parte boa, alguma triste Não, nem todas boas É, todas boas, assim ó gente, a New Woman está encerrando as suas atividades aqui nesse endereço Neste ponto, exatamente Neste ponto, então vai ter um super torra-torra pra fechar a loja aqui Em breve estará no novo endereço No novo endereço que nós vamos divulgar E claro, a gente vai comunicar, não é ideia? Mas o que vai valer a pena muito é esse torra-torra O recado importante é isso, meninas E não é uma liquidação qualquer, não é ideia? Exatamente, é uma liquidação verdadeira, gente Porque eu preciso me desfazer das mercadorias E depois, atender vocês com roupas lindas, maravilhosas, com a nova coleção Pois é, é pra assim Pra queimar, queimar Queimar mesmo Você tem que vir conferir Eu acho que a gente pode mostrar alguns exemplos Eu tenho tanta coisa Até pra mostrar, não é ideia? Que são peças que... Dessa situação São super atuais, gente Quem é que não precisa de um blazerzinho desse? Exatamente, gente Eu não tô liquidando inverno Olha o branco As roupas agora, que estão na promoção Todas com desconto Não é o preço da etiqueta A promoção... Aqui eu tô separando as que eu escolhi Exatamente Já escolhi previamente, porque eu achei lindas Eu tenho vestidos Pera aí que tem um aqui Eu preciso mostrar Olha esse, com detalhe em couro, que linda Olha esse aqui também, que lindo Com zilioses, a manga, bem como tem de ser, não é ideia? Olha essa coisa mais clássica Que vestida maravilhosa Pra você que é uma mulher mais clássica E fora que tem muitos tamanhos, não é ideia? Tem, exatamente Pode ser que você venha, eventualmente Aquele vestido que você olhou no vídeo Não tenha no seu tamanho Mas eu tenho muita coisa em estoque lá dentro Então venha conferir, por favor Não perca essa oportunidade de adquirir Uma peça linda Com metade do preço Com 40% Com 60% Eu tenho vários tipos de score Mesmo Mesmo Vamos agora pro lado de cadeia Vamos A gente tá fazendo uma baguncinha Isso aqui, ó, gente É pra mostrar pra vocês Que são peças Que você vai usar Nessa estação Agora que está entrando Não é Quanto que fica uma blusa Pra ter uma ideia Essa aqui vai ficar 59% Uma blusa maravilhosa É um ombro ao ombro Peça super da morte Mesmo Mega desconto E ó, como essa tem preta Tem vários Tem vários Olha que chique Essa jaqueta aqui de organza Bárbara, não é? Pra botar com uma roupa mais chiquezinha Olha essa peça também que linda Também é linda Eu tenho pra todos os gostos Todos os tipos Todos os tamanhos Eu tenho certeza que você vai gostar de alguma coisa Aquele tipo de tubinho Que a gente procura pra trabalhar Não é? Tem também Tenho Tenho mais clássico Calças Tenho calça Todos os tamanhos Eu tenho cores Eu tenho mais facial Tenho as mais dia a dia Jeans Tenho de tudo Eu tenho certeza que você vai... Aquela nossa blusa musa Que a gente chama Ai, aquela linda Entrou também Entrou Tudo, meninas Tudo na promoção Ó, essa aqui tem branca e preta Isso E aqui, ó Os coloridos Os amarelos Que vai ser o amarelo Que vai ser assim O ritmo Essa aqui Que eu tô usando hoje Que é uma camiseta super boa Super bacana pra usar Então assim, ó Eu tenho tudo Eu tenho do clássico Eu tenho do dia a dia Eu tenho camisa Blazer Com detalhe na sua Minhas costas Essa tem um detalhe lindo Pode botar com uma fusô De repente É muita coisa, não é? Muita coisa O pessoal tem que vir aqui conferir Porque realmente é desconto mesmo Não é aquela peça assim Que de repente você aumenta um pouco o preço Pra dar o desconto Não É o preço da etiqueta Com super desconto Pra quem não assistiu O início da nossa matéria Então Esse torra-torra Está acontecendo aqui na New Woman A partir de hoje E você pode aproveitar roupas Da estação Com um precinho deste tamanho Com um detalhe que eu quero ressaltar também, né Carmen? Porque a gente está gravando hoje Que é terça-feira Mas o programa só vai ao ar no domingo Aí de repente Ah, ideia Aquela peça que tu mostrou Não tem mais Pode ter vendido Menina, venham correndo Exatamente Quem chegar pra mim Leva o melhor Não tem dúvida É isso aí, gente A New Woman está encerrando suas atividades Aqui neste endereço Mas em breve vai estar no novo endereço Com uma nova impressão Uma surpresa, com certeza Tem que ter o torra-torra Tem que vir conferir Porque eu tenho certeza que você vai achar Uma, duas, três, quatro, cinco Várias peças pra levar Quem chega primeiro Leva o melhor Com certeza Obrigada, Deia E a New Woman fica aqui Na 24 de outubro Número 1664 Por enquanto Com estacionamento Tem estacionamento com parquímetro Super fácil de chegar Próxima igreja auxiliadora Caso você não saiba O ponto de referência Todo mundo aqui, né? Todo mundo aqui Eu estou te aguardando Com liquidação de verdade Eu tenho certeza Você vai amar O ponto de referência Vamos lá.